Hoje é, enquanto houver barreiras em sua vida, você perderá as bênçãos. Limpe o terreno. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 5 e 6. E outra caiu sobre Pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo porque não tinha terra profunda. Agora, no decorrer dos anos, o coração de diversos seguidores de Jesus se enche de pedras. Isso acontece por ação dos demônios, e muitos nem percebem isso. Não importa o que lhe fizeram, você não pode perder o contato com o Senhor, nem deixar que essas rochas se formem em seu interior. Assim como uma disfunção renal produz cálculos nos rins, uma disfunção na fé e no amor também produzem grandes pedras. Enquanto houver barreiras em sua vida, você perderá as bênçãos. O processo de Deus nos abençoar foi comparado pelo Senhor ao trabalho do semeador. Ele avisa que, onde houver pedregais, a semente será queimada pelas situações que lhe ocorrerão. O inimigo sabe que essa é a única maneira de impedir o de ser agraciado, e desse modo vem a ser um grande prejuízo para ele. Por isso, ele faz você ficar ressentido com tudo e com todos. O coração pedregoso recebe a palavra com alegria, o que é certo, enche-se de felicidade e crê que seus problemas estão resolvidos, mas, infelizmente, Cristo não disse isso. Ora, logo após a semente cair em seu coração, surgirão as perseguições, as tribulações, por causa da palavra. Então, como a nova plantinha não tem raiz profunda, morrerá. Não deixe isso acontecer. Esse assunto é sério. Havendo pedra, haverá pouca terra. Assim, ainda que a pessoa se esforce para se enraizar no mestre, não conseguirá fazê-lo. Portanto, verifique o que diabo tem colocado no seu coração. Procure a pessoa que o magoou. Converse com ela, reconhecendo seu erro e perdoando o dela. Evangelho de Lucas 17, 3. Ao tirar as pedras, seu coração se torna terra fértil. Todos passarão por tempos de tribulações ou perseguições por causa das escrituras. Não há nada de errado em passar por uma série de problemas. O equívoco está em ter pedras em seu interior, pois mesmo que a semente se esforce para produzir os frutos, secará. Esse aviso é para você não deixar o inimigo envergonhá-lo ou envergonhá-la, nem oprimi-los. A semente é o que falta para você ser abençoado. Quem se afasta de Deus é o retrato desse tipo de solo. Por isso, jamais verá a palavra produzir o que foi ordenado. Peça a Deus arrependimento, se livre de todas as mágoas, ore e creia, pois o Pai dará o necessário para você não perder as obras preparadas a fim de se realizar como filho dele. Os que se escandalizam deixam o caminho e mergulham nas trevas, de onde jamais sairão. Porém, os que se arrependem e se reconciliam com as pessoas que traíram ou por quem foram traídos, constatam que quando o coração está livre das pedras, nenhuma palavra enviada pelo Senhor vai voltar vazia. Nenhuma palavra voltará para ele vazia. Isaías 55, 11. Amém? Glória a Deus. Estou lendo aqui essas reflexões com base nas parábolas. E como é lindo a gente entender que o Espírito Santo realmente é novidade, que a palavra de Deus realmente é viva. E assim como ontem, na ministração de ontem, da parábola, o início foi o início ontem. A gente falando do semeador saiu a semear. Eu me surpreendi com a inspiração que quem semeia é o Espírito Santo. Se a gente não tomar cuidado, a gente acha que é uma pessoa natural. Não, é a pessoa movida pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem semeia a palavra. E aí o Espírito Santo, a primeira semente cai no caminho. A segunda, que a gente leu hoje aqui, cai nas pedras. E as pedras, né, representam muitas coisas. Mas na inspiração da leitura de hoje aqui, a gente tem uma revelação interessante que as pedras são o quê? Os ferimentos que a gente guarda. As encrencas, confusões, as traições, as decepções, as mágoas. Aquilo que você vai guardando pra si e não vai lançando fora. Como é que lança fora isso? Liberando perdão. Se envolvendo com as coisas de Deus, buscando o Espírito Santo, buscando a graça, a palavra, o poder. Aí você vai se libertando disso. Mas se você recebe uma pancada, uma paulada, recebe uma má notícia, recebe um não aqui e vai se retraindo, o seu coração vai se tornando uma pedra. Vai endurecendo. Você vai descrendo. E aí o dia mau, o dia da luta maior, o dia do problema mais complicado, que é o sol da parábola, a semente morre, a palavra morre. Você não recebe a palavra como uma mensagem de Deus pra você. Você não recebe a palavra como um alimento pra tua vida. Então você vai procurar o alimento em outras coisas. É duro, hein? Você vai procurar o alimento numa pescaria, na praia, no shopping, no passeio, numa festa, num churrasco, na academia, numas amizades. E você vai cada vez mais deixando Deus distante de você. Mas, bem-aventurado é você que nesse momento parou pra ouvir essa leitura e parou pra refletir, né? Meditar nessa mensagem. E quem fez isso, o Espírito Santo, deu uma despertada. Deu um alerta pra você. E você vai correr pros pés do Senhor. Você vai dobrar o seu joelhinho em oração aí na tua casa. Você que tinha feito planos que não envolviam a Deus pra o sábado. Você vai mudar esses planos aí. Se nos seus planos, o seu sábado, o seu domingo não tinha nada relacionado a Deus, você tá mudando isso agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Muitas pessoas chateadas com coisas. Tem coisas grandes e coisas pequenas. Deus manda liberar perdão. Libera perdão. E tem gente que tá com o coração duro aí, com coisinha de nada. Porque não deu a paz ao Senhor. Porque não recebeu uma mensagem. Coisinha de nada. Pelo amor de Deus. Passa por cima disso. Olha para Jesus mesmo. Foca. Sua cabeça, sua mente. Quem é você? Vamos fazer esse exercício aqui. Antes de orar. Né? O Espírito Santo tá falando aqui. Quem é você? Eu sou o Nelson. Nelson? Hã? O Espírito Santo te chama pra quê? Pra ser um mensageiro. Seja mensageiro. Seja cheio do Espírito Santo. Se é um pregador, vá pregar a palavra. Tá pregando como? Busca mais. Se envolva mais. O Espírito Santo tá te usando, Nelson. Hã? Não como gostaria de... Então, se dedica mais. Quem é você? Ah, eu sou a irmã. Eu sou o irmão. Eu sou o ministro, o presbítero, o diácono, a diaconisa, a missionária, a reverenda, a seminarista, é... E o que o Senhor te chamou? Sem modéstia agora. Não tem que ter... É... Ah, eu sou um coitadinho. Isso não é de Deus. A Bíblia fala... Digo o fraco, eu sou forte. Vá tomar juízo. Vá se envolver com as coisas de Deus. Porque aí o Espírito Santo vai mudar a tua sorte. A luta, a tribulação, o sol não vai matar a semente. A palavra de Deus que foi semeada na tua vida. A palavra de Deus. Ela é lançada pra produzir um resultado. E se não tá sendo produzido, o resultado não tá vindo, é você. Sou eu. Então, em nome de Jesus, recebo hoje a renovação do Senhor pela palavra que foi ministrada para as nossas vidas. Oremos.